Bom dia a todos, eu sou o professor Madeira de Londres, estou passando aqui para convidar a todos os amigos e capoeiristas que quiser aparecer para o nosso 16º batizado e troca de corda no sábado dia 11 de maio de 2019, o evento será no Mild May Community Center a partir das 4 da tarde, eu gostaria de agradecer a todos os amigos e aqueles que estão acreditando no evento para que saia uma boa festa, como o restaurante The Bite, o Cantinho do Gaúcho, o Capoeira Kids Project é um projeto beneficente extraordinário, nasceu em 94, desenvolveu-se em Londres em 2004 e está aí até hoje mudando e ajudando muita criança nesse nosso mundo da capoeira, o Grupo Muzensa está dando maior força, agradecimento aos convidados que estão vindo, pessoal dos outros grupos, que já confirmaram presença, o TV Capoeira, esse trabalho extraordinário foi feito pelo nosso grande amigo contra Messi, o Bode Velho, o convite se estende a todos os capoeiristas, a todos os amigos, todos são muito bem-vindos, se puderem avisar adiantado seria melhor ainda para que seja satisfatório para todos nós, desde já agradecemos e espero vê-los no dia 11 de maio aqui em Anópolis.